é só que a europa é de calminha cara não tem barulho quase agora a gente vai sair logo cedo já fazer um treininho ó já tô no vestido já fazer um treininho o rento em portugal você vê a pochete rosa aqui eram pubs que empresários compraram e fizeram um pubs então aqui é o movimento noturno do pessoal e há uns três anos isso aqui é a lagoa por completo e ficou abandonado então quando chegam e vai a gente fica cheio de água vai Matheus tô treinando já tá treinando beleza terminamos o treino agora vamos voltar pra casa olha que bonito e agora vamos fazer um passeio de não sei quantos mil passos porque a jéssica conta tudo no relógio nós descemos pela rua do brasil e agora a gente está no parque verde e aqui é super bonito a noite para fotografar também eles acendem as as luzinhas coisa fica bem iluminado esse parque aqui agora a gente está na ponte santa clara que é aqui na entrada de coimbra ver a bandeirinha de coimbra ver essa vista bonita aqui do cartão postal e ali a dani e a jéssica a cortiça exportada do mundo inteiro é daqui não exatamente daqui mas daqui de coimbra né de portugal olha só é cortiça isso é um fado famoso aqui em portugal olha essa vozinha que a gente está subindo agora a gente está subindo que é para chegar na universidade né de coimbra que é uma das mais conceituadas aqui de portugal olha a bandeira do brasil lá olha isso aqui que que é isso aqui jéssica na igreja olha só aqui nesse bar de domingo tem feijoada e pagode 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 brasileiro bar da dona rosa todo mundo que está que vai na faculdade eles tem um uniforme eles estão eles estão com o macacão lá atrás parece o harry potter parece a faculdade do harry potter é saia e é uma capa preta uma capa é uma capa preta pera que vocês já vão ver olha esse é o bar da dona rosa aqui em portugal coimbra olha que legal aqui que rola o pagodinho olha esses olha esses bancos tudo de madeira rústica ó galera a gente veio aqui no bar da dona rosa e ela nos deu uma sozinha ela nos deu uma fininha aquela chama ela nos bebe e a gente nem bebe quer dizer a Dani bebe eu não mãe eu não bebo tá dona rosa dá um oi pro meu canal do youtube aqui é o bar rs gostaria de vos perceber um abraço sabe que ela tem uma casa que ela arrenda só é para brasileiros é? olha ai como é que é estudar na universidade de coimbra olha os harry potter louco ali olha ali não não é treta é treta ou não? é treta é treta é treta ah Hermione é treta é treta é treta é treta é treta olha isso aqui que lindo que a gente chegou no topo Aqui é o topo, Jéssica? A faculdade é lá? Caramba, que museu. E essa é a faculdade de Coimbra. A faculdade mais antiga, que é a Universidade de Coimbra, que é a de Direito. Aí é que quando tem aquela... que eles são formandos, sobem um em cima do outro e se penduram. Penduram os meninos ali com a cueca. Aí a cueca rasga e eles saem. Eu não tinha visto essas cuecas ali em cima. No Brasil, é o famoso cuecão, né? É o trote. É o famoso cuecão. Galera, estamos dentro da Universidade de Coimbra aqui de Direito. Vocês não tem uma ideia o quão alto que a gente tá aqui. E essa vista que a gente tá vendo. Que a gente tá vendo... E essa vista que a gente consegue ver. Cara, que negócio incrível. É... Que negócio encerro! É... 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 a gente está aqui na frente da biblioteca joanina tem uma curiosidade muito legal que é o que jessica fala que os livros que estão ali na biblioteca quando é à noite eles soltam os morcegos e os morcegos é que conservam os livros para eles não terem traças os morcegos comem os bichos e quando dá a luz do dia eles escondem e as pessoas vêm para fazer visita olha só então são os morcegos agora está até saindo saindo a galera tá vendo e aqui onde é a biblioteca olha só já está à noite aqui a gente já visitou tudo essa foi a voz em que a gente veio no início por hoje eu acho que é isso a gente vai vai voltar agora para casa que já está à noite e espero que vocês tenham curtido esse vídeo deixa um gostei se vocês gostaram é se vocês querem mais vídeos sobre é sobre o que vocês querem mais vídeos me me digam que eu vou tentar fazer para vocês saberem as curiosidades e coisas aqui de coimbra no momento em coimbra provavelmente sem ser amanhã amanhã a gente vai fotografar e depois na sexta a gente vai viajar para lisboa e que a gente tem entrevista em agências lá e coisas do tipo então é acompanhe que vai estar demais na sexta-feira cara então é isso espero que vocês tenham gostado deixa um gostei se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e é isso aí pode pá que é nóis valeu é